Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Foi esse o epitáfio que Rita Lee escolheu para si, no capítulo Profecia, da sua autobiografia lançada em 2016. No texto, Rita antevê o que aconteceria no dia de sua morte. Ela imagina as palavras de carinho de quem a detesta, ironiza as rádios que vão tocar suas músicas sem cobrar jabá, e fala com carinho só dos fãs, esses sim sinceros que vão empunhar as capas de seus discos e cantar Ovelha Negra. A Rita diz que político algum se atreveria a comparecer ao seu velório, abre aspas, uma vez que eu nunca comparecia ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Porque Rita Lee, gente, era roqueira, de verdade, raiz, e sua liberdade era absoluta e inegociável. Era parte da sua marca, de sua lente para enxergar a vida. A liberdade era sua plataforma. Tanto que numa entrevista em 2022, ela rejeitou o título de rainha do rock e disse que preferia ser a padroeira da liberdade. Rita foi defensora dos direitos dos animais, das mulheres, da legalização das drogas, da liberdade sexual, não dá para ser mais política que isso, não. Ela foi presa na ditadura militar e estava grávida. Foi presa, segundo ela, porque a polícia plantou maconha em seu apartamento. Não que Rita não usasse drogas. Sempre usou, sempre falou abertamente disso. Mas havia parado na gravidez. Na prisão, ela recebeu na cela a visita da parceira revolucionária e genial Elis Regina, que fez um escarcel na delegacia para que cuidassem da Rita. Que dupla! A roqueira passou duas semanas na cadeia e ainda foi condenada a um ano de prisão domiciliar e a pagar uma multa de 50 salários mínimos. Pensa que ela se abateu? No primeiro show que fez depois de sair da prisão, botou um figurino de presidiária. Jamais baixaria a cabeça, entendeu? E olha só, Rita voltou a ser presa em 2012, por desacato à autoridade, também por causa de maconha. Dessa vez porque ela defendeu alguns jovens que estavam na plateia do seu show na cidade Barra de Coqueiros, em Sergipe. Os garotos estavam fumando um baseado e policiais agiram com truculência. Então Rita usou seu microfone. Ei, isso é força brutal. Vocês não têm o direito de usar força na meninada que não está fazendo nada. Eu sou do tempo da ditadura. Vocês pensam que eu tenho medo? Eu sou mulher. Eu tive três filhos. Eu tenho uma neta. As pessoas estão esperando eu cantar, não a gracinha de vocês. Agora venham aqui me prender. E eles foram. No fim, ela teve de pagar uma indenização de cinco mil reais a um policial. Na cara da justiça brasileira. E aí, entre nós, eu estava aqui lendo sobre essa mulher, lembrando o que ela representa, a forma como essa brasileira conduziu sua vida, sua arte. Um turbilhão de coisas me veio à cabeça. Me veio a imagem daquelas deputadas federais votando contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Me veio o ministro André Mendonça negando o habeas corpus para uma mulher que roubou fraldas para a filha. O Brasil perdeu hoje Rita Lee, a artista que sabia sintetizar liberdade, rebeldia e independência sem perder a doçura. A gente ficou muito mais pobre. Todos esses vídeos que você encontra aqui no nosso canal só são possíveis graças ao apoio dos assinantes Premium da Newsletter do Meio. A contribuição mensal deles permite que a gente tenha programas diários, além de um estúdio próprio. Assine o Meio Premium, apenas R$ 9,90 por mês. Logo que eu li sobre a morte da Rita Lee, eu fui buscar algumas coisas que ela falou e escreveu para pensar num recorte que eu pudesse fazer de uma vida tão rica, tão repleta. No livro que ela escreveu sobre si, em 2016, Rita fala sobre feminismo. Abre aspas. O que mais se vê é um feminismo chauvinista do vamos botar uns macho p****** desviando a artilharia do que é mais importante. Salários iguais e o direito sobre o próprio corpo. Ela foi autora de dezenas de músicas sobre o poder das mulheres, sobre figuras históricas que travaram essa luta. E há entrevistas de Rita, lá da década de 90, em que ela fala do que entende que é o foco dessa briga. Justamente os direitos reprodutivos e por igualdade de salário. Assim foi muito coerente. Rita chegou até a dizer que gostaria de voltar numa próxima internação como mulher, para seguir lutando por isso. É uma pena que o Brasil não tenha conseguido avançar tanto nessas brigas, especialmente no que diz respeito ao aborto. Mas a gente deu um passo importante na semana passada com a aprovação de uma lei que impõe multa a empresas que desrespeitarem a igualdade salarial. Então, eu fiquei pensando no que a Rita pensou quando viu a lista de mulheres que votaram contra essa lei. Mulheres que atentaram, seja por ideologia política ou religiosa, canatismo mesmo, contra a própria liberdade e igualdade. Bom, talvez Rita pouco se surpreendesse, porque nesse ponto ela era profundamente cética. Ela tinha zero expectativa de qualquer político. Não gostava de Lula, detestava Bolsonaro, era livre. O feminismo de Rita Lee não é preconcebido, panfletário, planejado, produto de marketing. Ele é a cara do feminismo de muitas mulheres da sua geração, forjado na prática. Na prática de quem tem que cair num mundo absolutamente masculino e prosperar. Numa entrevista sobre as dezenas de músicas que ela teve censurada na ditadura, a Rita falou assim, Rita não esperou que ninguém lhe concedesse a liberdade de ser e cantar o que quisesse. Ela foi lá e fez. Tudo isso enquanto honrava o que chamava de feitiçaria do feminino, porque ela também enxergava o mundo com os olhos de beleza que transcende. Esse conjunto de atributos da Rita é algo que a gente está perdendo. Essa possibilidade de sermos mais do que uma coisa, sabe? De sermos bruxas, feministas, dóceis, de vivermos um casamento longevo, computadas de tradicional, mas não muito. De sermos livres, de amarras ideológicas, mas também termos posicionamentos claros e justos. Numa interação com fãs no Instagram do filho, ano passado, quando ela estava falando da coragem para encarar o câncer que acabou a levando, Rita disse que achava que os mais jovens curtiam sua obra porque viam ali muita honestidade. Eu sou uma espécie de Emília, do sítio do pica-pau amarelo, ela comparou. E olha só que coerência rara. Sabe como o Monteiro Lobato, o pai da Emília, definiu a boneca de pano? A certa altura, perguntada sobre o que ela era, afinal, em um livro, Emília responde Eu sou independência ou morte. Rita era gigante. Viva a padroeira da liberdade. Viva a padroeira da liberdade.